Arapiraca tem cinema. Festival de Cinema de Arapiraca. De 25 a 29 de maio. Mostra de filmes, oficinas, palestras, painéis e o melhor. Tudo de graça. A exibição dos filmes acontecerá no Cine System. No Arapiraca Garden Shopping. Sempre entre as 18 horas e 10 da noite. Acesse o site. Festivaldecinemadearapiraca.com Realização Prefeitura de Arapiraca. Associação dos Artistas de Massaranduba. Arte Camaleão Produções. Apoio. Secretaria de Estado da Cultura. Governo de Alagoas. Sebrae, Uneal e Filmes de Bananol.